Uh! Nesse dia de calor, é ótimo para abrir a minha sorveteria! Espero que venha bastante clientes, porque esse dia de hoje está fazendo muito calor! Espero que ninguém tenha ido à praia e venha na minha sorveteria! Uma sorveteria! Bom dia, senhora! Bom dia! Uhul! Tenho meu primeiro cliente! Tem sorvete? Você está em uma sorveteria! Tá, mas como que funciona? Bom, eu lhe servir ali com um buffet de sorvete e você pode escolher o sabor que você quiser depois! Você bota no peso e vá! Ah, então eu vou escolher! Sim! Então vamos lá! Bom, temos vários sabores de sorvete! E aí depende da sua preferência! Você vai querer casquinha, copo... Deve até a farinha! Nossa! E aqui embaixo, picolé e sorvete, pronto! Olha, eu gosto muito de picolé, sabe? Mas eu acho que hoje eu vou preferir comer sorvete! Hum! Mas qual que é o valor mesmo? Ele é no peso! Tá, mas quanto custa? Qual que é o valor do peso? Aí depende de quanto você colocar! De sorvete ou de confeitos! Tá, mas... Acho que ela não tá entendendo, né? Eu quero saber quanto tá o quilo do sorvete! Ah! 49,90! Mas ninguém vai comer um quilo de sorvete, não é mesmo? 49,90 pelo quilo do sorvete? Sim! Esse é o preço de mercado! Nossa! Mas... Tá! Posso ver os sabores? Tem vários sabores, né? Você vai ter que decidir! Você vai ir no copo ou na casquinha! Tem vários sabores? Hum... Eu acho que eu vou no copo mesmo! No copo? Agora teve várias opções! Nossa! Quanta opção! Pode ser esse copo aqui, ó! Ah! Tudo bem! Agora temos todos esses sabores! E você vai ter que escolher algum! Hum... Tem muitos sabores mesmo! Sim! Eu sou um pouco indecisa, sabe? Ah! É... Que legal! Estou vendo que pode ser um pouco difícil! Esse verde aqui, o que que é? Se você ler, mas não é escrito pistache! Ah... Eu posso provar um pouquinho? Claro! Eu vou pegar uma colher pra você! Prontinho! Peguei uma colher e agora... Vai segurar, por favor! Pra que provar o de pistache, certo? Tudo bem! Tudo bem! Aqui está! Hum... É bom, é bom! Gostei! Mas eu posso provar outro sabor? Claro! Vou pegar mais uma colher pra você! Tá bom! Hum... 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 Já vou pegar o pote, porque esse cliente está com uma cara de ci difícil! Hum... Eu acho que eu vou querer provar o de chiclete! Tudo bem! Tudo bem! O cliente sempre tem ravião! Aqui está uma prova do de chiclete! Hum... Esse é realmente muito bom! Você vai escolher esse? Eu acho que eu ainda estou um pouco indeciso, sabe? É... O de danoninho! Só posso provar? Claro! Nanoninho! Chate! Pode provar! Hum... Esse é incrível! Sim! Se você já decidiu, você vai levar? Olha, mas... Eu ainda estou um pouco indeciso, sabe? Porque... Posso provar um outro sabor? Claro! Mas deixa eu te fazer uma pergunta! Hum... Você vai levar algum? Ah... Acho que vou! Hum... Então... Vamos provar mais um! Eu acho que eu quero provar o de Kinder Ovo! Ó... Ótima escolha! Ele é geralmente o mais vendido! Não, 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 não! Melhora! O de doce de leite! Tudo bem! Ele também é muito bom! Está aqui! Muito obrigado! Hum... Você achou delicioso, né? É um dos meus preferidos! Eu gostei bom! Mas e aí? Você já vai escolher? Olha, eu acho que eu já me decidi! Ó... Ótimo! Eu vou levar o de chocolate! Bom, escolha! Apesar de que você não pervoe ele! Não, mas é que chocolate não tem erro, né? Posso me servir? Claro! Obrigado! Deixa eu abrir para você! Uhum! O de chocolate está aqui! Ah, obrigada! Pronto! Pode pesar para mim? Tudo isso? Aham! Tá bom, né? Você não vai querer algum confeito? Eu acho que eu vou querer sim! Mas posso te fazer uma pergunta? Esse confeito também a gente pesa? Sim! Pesa! Porque faz parte do seu sorvete! Ah, tá! Então eu vou pegar um pouquinho de confeito, tá? Tá bom, né? Pode pesar agora? Claro! Deu 80 centavos! Tudo isso? É... Pode passar no crédito! Não acredito! 80 centavos ele vai passar no crédito! Me tope! Claro, senhor! O cliente sempre tem razão! Obrigado, senhora! De nada! Volte sempre! Claro! Já aproveitando que estou satisfeito! Que cliente difícil, indeciso e mal de vaca! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje, gente, está um dia assim, com muito sol, está muito calor! E aproveitando, eu vou tomar um sorvete! O dia está para sorvete, né? E tem uma sorveteria aqui perto de casa e eu vou mostrar tudo para vocês! Então vamos lá! Bom dia! Oi! Bom dia! Tudo bem? Aqui, você está bem-vinda à sorveteria! Muito obrigada! Ali que é o sorvete? Sim! Eu vou servir para vocês! Olha um minutinho! Beleza! Espero que essa cliente seja mais fácil! Eu vou gravar uns stories aqui, tá bom? Claro! Fique em contato! Obrigada! Gente, então já cheguei aqui na sorveteria e estou aqui com a Laila! Isso! E ali que é o sorvete, né? Sim! Então eu vou lá! Gente, olha que legal! Aqui tem um buffet cheio de sorvete, super legal! Vários sabores! Aqui também, gente, tem vários freezers, tem picolé, tem várias variedades! Gente, olha que legal aqui! Tem paleta mexicana! Olha isso! Tem várias opções! Muito legal! Ai, moça, eu não estou te incomodando gravando os meus stories, né? Não! A divulgação é sempre bem-vinda! Ai, que ótimo! Que bom! Uma cliente famosa! Bom, mas se você vai querer o bebê de sorvete, é geralmente o mais famoso e o mais vendido na nossa loja! Ah, então pode ser esse, né? É! Agora eu vou escolher a primeira escolha! Ok! Você vai querer na casquinha de chocolate ou no copinho! Acho que pode ser no copinho! No copinho? Agora escolher, ó! Pode ser assim! Esse aqui? Exato! Agora você vai ter que escolher o seu sabor! O que eu vou servir pra você! Hum, deixa eu pensar! Ah, eu acho que eu vou querer de milho verde! É um sabor diferente, né? É! Que bom que ela não é que nem o outro que quer experimentar tudo! Pronto! Mas e aí, mãe? Tá algum? Ah, deixa eu pensar! Que tal chiclete? Chiclete? Tá um calor, né? Tá um calor mesmo! Acho que muita gente saindo pra praia por isso já tem um pouco de movimento! Ah, pode ser! Gente, eu já escolhi aqui o sabor de milho verde e de chiclete! Muito legal! Tô amando a sabedoria! Ok, mais algum? Ahn... Vamos olhar aquele outro freezer, tá? Claro! A vontade! Que tal? Podemos ver... Pode ser esse daqui, ó! É... Caputino? É, pode ser! Caputino! Ótimo! Esse aí! Vai querer mais ou vai o partido de confeito? Não, acho que é o partido de confeito! Ótimo! É bom que ela é bem decidida! Pode terminar de confeito, vira no lado que é bem gostoso! Ah! Temos com várias caldas! Ah! Temos com maltinho, leite moça, pequenininho... Fica na sua preferência! Tá! É... Eu acho que eu vou querer... Pode ser uma cobertura de chocolate, moça! Ótima escolha! Enquanto isso eu vou gravando, tá bom? Claro! A vontade! Vai querer mais alguma coisa, confeito? Deixa eu ver... Pode ser um leite lindo ali? Claro! Ah! Obrigada, moça! Isso que é bom! Acho que pra mim é isso! É só isso? É só isso! É só isso! Vai querer um... Pets! Ah! Pode colocar um, então, para o chocolate... Ou você vai querer! Isso! Entendido! Isso aí, moça! Acho que pra mim é só! Ah! Ótimo! Agora vamos pesar pra você poder pagar e levar! Pagar? Como assim, moça? Eu fiz vários stories divulgando a sua sorveteria! Olha! Uma troca! Eu te divulgo e você me dá o sorvete, pode ser? Bom, você não tinha falado isso antes! Tinha que ver com o meu gerente! Mas eu vou ligar pra ele aqui rapidinho! Ah! Oi, Osvaldo! Bom, é que tem uma menina aqui que ela é influencer e tal! Você queria fazer uma parceria! Ah! Tem que ver quantos seguidores ela tem! Ah! Quantos seguidores você tem? Nossa! Eu acabei de bater 200! 200! 200 mil? Não! É 200 seguidores mesmo! 200 seguidores? Ah! Gerente! Chefe! Esquece! 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 Bom! Eu acho que não vai! Não vou conseguir! É... Bom! Deixa eu fizer o seu sorvete e... Deu 4,29 centavos! Puxa, moça! Eu acho que 4,29 tá bastante pra 200 seguidores, né? Bom, moça! Eu acho melhor você só pagar o seu sorvete! Tchau! Ai! Que pessoal sem cabeça pra negócios! Tá bom! Eu vou pagar! Troquinho! Obrigada, moça! Tem que se atualizar na próxima, tá? Tá bom! Ai, ai! Mais uma cliente de vício! Espero que o próximo seja muito fácil! Ai, o almoço tava realmente muito gostoso! Ai, mas quem sabe agora uma sobremesa! Olha, uma sorveteria, não é mesmo? Vou pra sobremesa! Hum! Que gente! Boa tarde! Boa tarde! É... Acho que eu quero um sorvete! Claro! Simples é a vontade! Obrigada! Temos um bife de sorvete, picolé... Qual você vai querer? Hum... Eu acho que eu vou no bife! Ótima escolha! Hum... Obrigada! Eu posso pegar também uma cestinha? Claro! Fiquem à vontade! Obrigada! Parece que ele vai comprar bastante! Bom, você vai querer na casquinha de chocolate, baunilha ou no copinho? Mas não tem algum recipiente maior? Bom, eu vou nesse aqui que é pra você levar pra casa! Levar pra casa? É! Mas eu quero comer agora! Eu vou pegar esse aqui então! Vai comer agora! Tá bom! Tem que à vontade! Tá bom! Espero que ele leve bastante! Olha! Eu acho que eu vou pegar uma bola de cada! De cada sabor! Uma bola de cada sabor? Ué! Por quê? Não! Ótimo! Eu vou servir pra você tranquilamente! Ah! Vamos pegar uma de pistache pra começar! Tá bom! É... Moça! Pode deixar que eu me sinto, sabe? Ah! Tudo bem! Obrigado! 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 Tá bom! Obrigado! De nada! Pode! Obrigado! Ah! De nada! Pode servir! Olha que tem sorvete de banana! Uhum! É muito gostoso! É um dos meus preferidos se eu puder falar uma coisa! Que sensação! Nossa! Ele gosta mesmo de sorvete! Tô com medo dele até me falir! Ai! Eu amo sorvete de prestígio! Deixa eu ver o que mais! Chocolate! Caramba! São bastante sorvetes! Você vai aguentar tomar tudo isso? A senhora não viu nada! Oi! Tudo bem! Fique à vontade! O quente sempre tem que fazer! Bom, Moça! Aqui também temos confeitos da sua preferência! Hum! Tem calda de chocolate? Aqui em cima também temos caldas quentes! Ah! Deixa eu ver! Ah! Eu vou pegar uma calda de chocolate! Ai, quer essa calda? Temos várias outras! Também temos vários confeitos! Fini! Eu acho que eu vou colocar um pouquinho desse confeito aqui, ó! Não! Esse aqui! Pode ficar à vontade! Aqui também temos leite moça, leite ninho, alguma coxine! Também temos tubetes! Eu vou pegar um tubetes! Pode ficar! Pode me ajudar, moça? Claro! Esse de chocolate ali, ó! Tudo bem! O cliente sempre tem razão! Tá bom, né? Tá bom! Se sua barriga é gostar, né? Você pode pesar pra mim? Claro! Tá! Bom, deu R$17,56! Tá bom! Eu posso comer primeiro porque depois eu quero fazer mais umas comprinhas, sabe? Então eu como e depois eu pago no final! Claro! Vou anotar o valor aqui! Melhor cliente no dia! Uhul! Pelo menos alguma coisa pra me recompensar! Não acredito que você conseguiu comer tudo isso! Eu comeria mais! Inclusive, eu vou fazer umas comprinhas! Ah, não dá! Tão vários picolés aqui! Sorvetes! Vais picolés diferentes! Inclusive, temos novidades aqui! Temos best cups! Temos também, tipo, açúcar, açaí ali! Hum! Mas eu acho que eu quero algo maior, sabe? Eu já sei! Tô decidindo! Tô decidindo! Tô decidindo! Tô decidindo! SAMU com os membros até dentro do Toto, montre, né? människor route no nosso clave para Berler mesmo! Certo! Certo! Oi, Edson! Homem Márcia N pro meu documento! Márcia N. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma